Música Bom dia gente, começando mais um EdVlog Hoje eu vou alugar o meu dia para vocês E atendendo a pedidos de que os vlogs deveriam ser mais longos Eu fiquei impressionada que vocês estavam pedindo Para os vlogs serem mais longos Eu nunca ia imaginar que vocês iam querer ver por mais tempo Atendendo a pedidos eu vou fazer hoje o vlog do dia inteiro Até a hora que eu durmo Eu estou indo para a faculdade agora Hoje é um dia típico porque é uma das quinta-feiras do mês Que a gente tem um grande seminário de emergências clínicas Isso acontece somente uma vez ao mês E é reunido todo mundo da turma, sabe? Das duas turmas, turma A e turma B Essa quinta-tarde do seminário Todos nós somos liberados do estágio E a presença é obrigatória nesses seminários A não ser que você esteja de plantão no HGR Mas então eu vou mostrar para vocês O tema de hoje vai ser sepse e suficiência renal aguda Então eu ainda estou terminando de estudar Porque normalmente o professor faz mil perguntas Eu fico com tacardia a aula inteira Mas é isso Eu vou mostrar para vocês o meu dia E estou indo para a psiquiatria agora Se você já gosta desses vídeos Não se esqueça, gente, de clicar em gostei E se inscrever aqui no canal Para não perder os medvlogs Toda quarta-feira às 11 horas Tem medvlog no canal, ok? E aí E aí Estamos indo para casa tivemos várias coisas hoje primeiro foi caso clínico que é a residente que apresentou pra gente ela pega um caso de um paciente que ela atendeu que foi interessante ela apresenta pra gente e agora depois do intervalo foi a apresentação também de anamnese que é a entrevista médica que foi uma dupla da nossa turma que apresentou Andressa e a Neuza apresentaram pra gente foi bem legal agora a gente vai pra casa comer e estudar porque de tarde a gente tem um seminário e talvez tenha uma prova que ninguém sabe se vai ter se não vai ser a gente vai dar uma misturadinha em alguns assuntos gente chegamos em casa na maior correria de sempre eu estou aqui super entretida e ansiosa e nervosa com vídeo novo que saiu do estudante de medicina respondem aí por mim eu ia ficar sem almoçar aqui passando fome mas o que aconteceu eu moro com uma pessoa maravilhosa não é que tá aqui fazendo um almoço deliciosa é uma linda não é um manto então ah que eu tô fazendo almoço pra gente aqui mas é sempre uma correria quando a gente volta pra casa gente uma carrozinha orégano sempre e pimenta porque somos baianas mas é isso eu tô muito nervosa se vocês ainda não assistiram o vídeo de estudante de medicina respondem já saiu tanto o trailer quanto o primeiro episódio que fala sobre dicas é pra quem está no vestibular essa série foi muito legal porque eu reuni todo mundo aqui em casa sabe eu ofereci comida né ofereci comida falei gente ó tem comida aqui em casa aí veio a galera a gente gravou essa série pra vocês e assim pra mim tá eu tô muito ansiosa muito 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 animada mesmo desde já agradeço a vocês por todo o apoio e é isso vou correr aqui que eu tenho que comer ainda tenho que dar uma lidinha e por aí vai existe sono maior do que eu sono depois do almoço provavelmente não eu tô com muito sono velho muito sono dava tudo pra ficar em casa a gente vai a gente pega carona sabe pra ir pra faculdade aí a nossa amiga tá vindo aqui pegar a gente mas você e eu pra dirigir acho que desistia muito sono se persistirem levar uma lesão do palímpico adrenal se retirar ou gravar uma instrução ou se tratar da causa da paz também pode reverter o quadro as comunidades da própria terra associadas seja da lesão as citações para lidar viados na mãe a gente tem um micrograma por equilíbrio você tem que você entrar já um equilíbrio por hora cada um se você der um equilíbrio é a sua opção em uma hora o revés pode se tratar por um micrograma por um minuto que é como a gente tem a viadosa tem que dar de 2 a 10 e se for em casa acima deu pra entender? é o que? é o que? é o que? é o que? a libra precisa de um projeto em boa forma e a libra é a respeita eu vim do marcar o nosso sombrio eu vim do marcar o nosso sombrio a gente tem que ser o que? oi gente cheguei em casa agora vou dar um tempinho aqui para descansar um pouco Por mais sete horas eu tenho academia com o meu personal. Eu tô morta de preguiça como sempre, mas eu não falto porque eu sei que é importante. E que tem me ajudado muito no meu dia a dia. Por isso que eu super indico pra vocês ter personal. Porque te obriga aí nos momentos difíceis. Mas é isso, já já eu volto a falar com vocês. Gente, só assamaram pra me fazer levantar dessa cama agora, viu? Pense no cansaço. Eu achei que eu tô meio enjoada, sabe? E eu tô cansada que eu tô. Mas é a vida, amanhã é feriado, vou gravar vídeo. E várias novidades pra vocês, eu dormi até tarde. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Não, por favor. Eu sei que vocês acharam que é a vida de tudo. Eu sei que vocês acharam que a vida de estudante de medicina era sorrisos, felicidade. Tipo assim, que garra, vou enfrentar mais um dia. Mas gente, a maior parte do tempo, o nosso único desejo é dormir. E eu tenho certeza que todo mundo vai se identificar com essa minha frase. Porque olha a carinha aqui. Olha a felicidade aqui da pessoa indo pra academia. Não acho que os outros dias são diferentes, tá? Tô mostrando que é a vida real. Vida real. Morte de sono. É natural. Olha a minha cara aqui. Agora se eu não me afaro, você vai ficar do meu lado. Sorria, Samaria. Seus cachos estão lindos hoje. Lindo. Liga lá o que você quer. Então, meninas estão inteiras, né? Deixei vocês bem pro cariadão. É, Samaria. O dia foi legal. Vocês se orientem pra segunda-feira. É, ela foi melhor hoje mesmo. Maneirou. Mas eu tô me sentindo um pouco melhor. Um pouco não? Um beijo, gente. Ponei. As pessoas não gostam que eu filme elas. Ela tá filmando. Mas esse aqui é o meu dia-a-dia, gente. Seu dia-a-dia. É o vlog do meu dia-a-dia. Vocês fazem parte da minha vida. Tenho que botar um pequeno vlog. Eles pediram vlogs mais longos. Tá. Entendeu? A gente não pôr o buraco, mas não pôr o buraco assim. Porque minha vida não é tão interessante. Eles querem ver o vlog mais longe. Por que você não filma essa sua camisola aí do lado do braço? Ah, eu posso mostrar, gente. Isso aqui é a minha camisola, tá? Isso aqui é a minha camisola, tá? Tá, meninas. Amo depois das 11. Então, tá, meninas. Essa aqui é a camisola que eu vou vestir agora. Porque eu ainda tô podre da academia. Porque eu fiquei várias... Olha só, que chegou aqui pelos correios, meninas. Isso, eu fiquei várias horas aqui, tá, meninas. Sem tomar banho. Então, agora que são... Que horas que horas são? 9h15. 9h15, tá, meninas. Eu cheguei 8h30. Então, é nesse momento aqui que eu estou indo tomar banho, tá? Tudo bom? Tudo bem. Vou fazer um vlog agora no chuveiro, tá certo? Não, isso aí é censurado. Isso é sério, gente. Eu cheguei aqui e fiquei um ano sentada aqui no sofá. Conversando, deitada no chão. E agora que eu vou tomar um banhozinho, tá? Então, já já falo com vocês de novo. Bem tomado! Agora, sabe o que a gente vai fazer? Assistir um filme. Porque dormir é para os fracos, entendeu? Se você for dormir, você não tem a sua vidinha social. Então, o que eu vou fazer aqui? Estou preparando a pipoquinha. Né? Vou mostrar aqui pra vocês. Estou preparando a pipoca. E a gente vai assistir algum filme que estamos decidindo ainda. Não decidimos. E eu coloquei uma equitação aqui no meu cabelete. Porque ele está ressecado, tá? A mãozinha. Eu vou deixar essa roupazinha. Já estou prendendo. Sorry. Nigga, não. Ai, sorry. Ai, sorry. Ai, sorry. I swear, David. This is no joke. Just get down and receive yourself. Oi, gente. Eu amei muito o filme. É muito fofo. Fiquei emocionada. É muito divertido. Alguém já assistiu? Comenta aqui embaixo se vocês já assistiram. O que é que vocês acharam? É. Agora, eu estou aqui terminando de editar e subir algumas coisinhas do vídeo de amanhã. Eu sempre tenho que fazer essas coisinhas antes, assim, de dormir. Né? Porque eu, como sempre, programo os vídeos para 11 horas da manhã. Eu sempre posto os vídeos no dia ou anterior ou dois dias antes. Já subo o programado para estar naquele horário. Então, os vídeos sempre saem pontualmente às 11 horas. Então, é isso. Já, já eu vou terminar aqui para dormir. E eu queria me despedir de vocês do vlog de hoje. Eu quero saber a opinião de vocês. O que é que vocês acharam? Se foi melhor do que os outros. Se vocês gostam, assim, que eu mostre mais o meu dia a dia em casa, com meus amigos e tal também. Ou só a parte de medicina mais focalizada. Vocês sabem que eu estou aprendendo muito com vocês sobre isso de fazer vlog. Então, deixem aqui embaixo o que vocês acharam, sugestões, como eu posso melhorar e por aí vai, ok? Espero que vocês tenham se divertido junto comigo. É isso. Um beijo. E até o próximo MedVlog. Tchau! Tchau!